Binguilinguilinguilingu, é binguilingu, bilingu, bilinguidi, binguilinguilinguilingu, eita, pegue, eita, eita, a cara dela. Oxi, o que é isso? Não, gente, olha no bem direitinho assim, é a maçãzinha, né, Guiá? É vó maçã, é? É vó maçã, é? Oxi, e que vó maçã? É quem? Eita! Eita, ragofar, é? É vó maçã? É, meu amor. Eita, dormiu. Achou! Cadê? Achou! Cadê? Cadê Melanie? Cadê Melanie? Cadê Melanie? Chamou, chamou. Cadê minha binguinha? Eita, eita, eita. Cadê minha tia? Cadê minha titia? Minha pastibadinha, moleque? Pra isso? É titia, olha a pessoa. É titia, olha a pessoa. Eu vou deixar a bocinha dela aqui. Ah, eu sou minha... Fale meu nome não, que eu dou essa liberdade pra você, não. Titia, mãe. Quem sou eu? Se esconda não, que eu pego do mesmo jeito. Eita, eita, vem, guia. Amor. Olha, pra mim, que você tá bonita desse jeito. Bem gordinha, rapaz. Que você tanto come, vai ficar assim. Eita, se escondeu. Que é que meu amor tanto come, vai tá gorda. Que que é que tá? É teu beijinho. Brinca. Eita, hein, como ela gosta. Brinca com ela. Pega a patinha na mão de dar pata. A vice pega a patinha. Pega ela, titia. Chama. Olha, teus amigos. Brinca com teus amiguinhos. Olha os amiguinhos de melo, nos cachorros. Toma, vai ter filha logo. Calma aí, irmã. Calma aí, irmã. O que? Olha, teu amigo. Tu não vai falar com ele, não. É teu amiguinho, olha. Perfeita de Jesus. Olha, olha, Luquinhas, olha. Faz carinho, Luquinhas. Olha, olha. Olha, carinho. E ele, ô, Daniela, a patinha dele tá pra fora. Acho que ia fazer xixi, não, do lado de fora. Eita, pegou a pata. Pegou a pata dele, ó. Pegou, viu, sim. Deixa ela, pega, meu filho. Pegou na... Deixa ela puxar. Olha, pegou. Brinca com ele, tia. Olha, brinca com ele. Olha a cara dele lá. É o melhor amigo dela. É o melhor amigo de Guinha, hein? E ele gosta, né, né, Dani? Pegou no rabo. É, ele gosta. A mina tá engateando, minha gente. Galera, bora cantar a música dela. Vai, Guinha. 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 Pode não. Fala com teu amiguinho. Ei, ei, não. Assim não, né, tia? Poxa. Assim não, cachorrinho. Não, Guinha. Eita, correu. Correu. Segura ela que ela quer correr. Pega. Pega ela. Pega ela. Peraí que eu vou pegar. Pega. Pega, Ma. Pega. Pega, Ma. Pega, vai. Pega ela. Pega ela. Vem, Patrícia. Vem cá. Eu acho que não é uma barulha. Eita, pegou. Pegou a menina. Eita, gritou. Má. 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 Queria, não. Só no, Patrícia. Não queria, não. Má. 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 Pega ela, César. Ela tá tirando muita onda. Pega, César. Olha pra aí. Não é que ela foi, menina. Ela gosta de tia fresco. Tu gosta da tia fresco, é? É tia fresco. Eita, quer mirar agora. Eita, ela não sabe quem ela quer. E esses cabelos, bimbinha? Eita, eita, o farrozinho. Eita, o farrozinho. Eita, o farrozinho. Vergonha. 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 A cara de... Mamãe, acho que era desse tamanho. Ah, olha. Era a mamãe desse tamanho. Quem? Eu e mim. Deixa eu ver se ela de mamãe. Vai, mamãe. Chama ela. Vem, papapão. Vem. Tu viu? Vem cá. Vai, mamãe. Chama a mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Conhece a chama? Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Ela está com a capuceta. Ela só quer ter dela agora. Vai, batidinha fresco. Vai, tudo bem. Vai, dona, não, metas a capuceta. Vai, dona. Vem, vim, vim. Vem. 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 Vem, mamãe. Vamos para a igreja. Olha, é missionária. É missionária. Eita, eita. Ei, 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 ei. Olha a cara dela, olha a cara dela. Não, você nem acorda que é para cordões. Eita, 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 eita